Bom, pessoal, continuando aí na nossa discussão dessa semana, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos falar um pouco sobre como que o ensino de ciências, ele começou a fazer parte do ensino básico brasileiro, né? Vocês já pararam para pensar que o ensino de ciências nem sempre foi inserido dentro do contexto da educação básica, correto? Como que se deu a inserção das ciências dentro do contexto da educação básica? Bom, considerando que o contexto da Europa e dos Estados Unidos, por volta do século XIX, nós temos a inserção de ciência no currículo escolar. Então, isso aconteceu na Europa por volta desse período. E, especificamente, em 1950, nessa década, nós tivemos um movimento cientificista, né? Esse movimento, ele guisava supervalorizar a ciência em relação às demais áreas do conhecimento. Então, a ciência era muito importante. E isso tem um porquê. Vejamos que, nessa época, né? De 1950, a tecnologia, ela era vista como um recurso direto que poderia ser gerado a partir da ciência. E a tecnologia, ela era vista como a única fonte capaz de gerar desenvolvimento, né? E o desenvolvimento era o que geraria bem-estar. Então, para a gente começar a criar uma cultura na sociedade de valorização da ciência, para a gente formar novos cientistas, pessoas que iriam trabalhar com isso, a ciência, ela foi inserida dentro do contexto da educação básica, e ela não só foi inserida de formas simples, mas tinha uma intenção, uma pretensão muito clara, que era de criar um conceito de que a ciência é algo positivo e benéfico para a nossa sociedade. No Brasil, até o século XIX, a educação básica brasileira ainda era muito marcada pela tradição literária e clássica dos jesuítas. Significa que, basicamente, no século XIX, as pessoas estudavam sobre línguas, literatura, latim, idiomas. Era muito focado nisso. É importante a gente lembrar que o movimento dos jesuítas do Brasil, ele teve uma intenção muito clara de trazer a cultura europeia para cá, né? Então, os indígenas que eram catequizados pelos jesuítas, eles eram proibidos de falar o seu idioma nativo, eles não podiam falar tupi. Eles eram punidos se eles fizessem isso, né? E os jesuítas queriam que eles aprendessem português, né? Então, isso marcou muito o ensino básico brasileiro até o século XIX. Então, por volta de 1930, teve um movimento aí de tentar inovar essa educação básica brasileira e é mais ou menos nessa época, né, tardiamente, que ocorre a inserção de ciência no currículo escolar do Brasil. Mas nada muito marcado por questões voltadas para a nossa sociedade, né? Em 1950, por exemplo, havia a importação de kits de experimentos. Kits de experimentos que visavam fazer com que os alunos tivessem um contato inicial ali com o método científico, que eles fossem para a bancada e aprendessem, apesar de executar tarefas e experimentos, mas tudo muito como uma receita de bolo. Então, a ciência era vista como algo que pressupunha uma técnica e que os alunos tinham que aprender essa técnica, não como uma forma de buscar conhecimento, mas não dentro da sua filosofia científica, ou para que eu estou fazendo isso, mas sim o como, né? O porquê ele era deixado para lá, mas o mais importante era você saber como. Em 1960, a gente tem aqui no Brasil uma questão bem marcada, que seria a tradução de projetos americanos, que visavam justamente lá na Europa, nos Estados Unidos, era divulgar a ciência e fazer com que novos cientistas sejam formados. Então, esses projetos eram traduzidos de forma direta e, mais uma vez, não havia uma conexão com as demandas da sociedade brasileira. Nessa época também é criado alguns centros de ensino de ciências, né? Então, nós estamos vendo que o ensino de ciências e biologia vai cada vez mais se consolidando no Brasil. Mas só na década de 70 é que nós temos aí uma coisa muito importante, que é a consolidação de educadores brasileiros de ciências. E esses educadores passaram a produzir materiais específicos, né? Para o ensino de ciências. Então, é nessa época que se inicia a pesquisa em ensino de ciências no Brasil, de fato. Isso foi muito importante porque isso fez com que a gente parasse de importar conteúdos, material bibliográfico, livros, e começasse a produzir materiais próprios que fossem mais adequados para serem utilizados na nossa sala de aula, ok? Era isso que eu queria falar para vocês sobre esse contexto. E vamos para o nosso próximo vídeo. Até mais!